Item 18, processo 48.500, 47.23.2011, 34. Pedido de reconsideração interposto por forno a centrais elétricas S.A. em face da resolução transativa 3.231 de 2011, que autorizou a referência da empresa a implantar reforços nas instalações de transição sob sua responsabilidade e estabelecer os valores das parcelas da receita anual permitida. Diretor relator, doutor Romeu, doutor Zé Tiofino. A resolução de número 2.231 de 2011 autorizou Furnas a implantar um autotransformador trifásico, reserva 230 barra 34.5 KV de 60 MVA, na subestação Brasília-Geral e estabeleceu a respectiva RAP, qual foi objeto de um pedido de reconsideração em 23 de dezembro de 2011, conforme abaixo resumido. Esse pedido Furnas, inicialmente, sustenta-se que o prazo fixado para a implementação do equipamento seria insuficiente para a contratação e execução do projeto básico. Também alega que não foram considerados na RAP três para-raios solicitados e justificados por Furnas. deve-se considerar peculiaridades e custo das paredes corta-fogo. Também não foram consideradas necessidades justificadas para materiais diversos, para a bacia de contenção, via de acesso e meio ambiente. Prossego Furnas alegando que o valor regulatório considerado para o canteiro de obra seria inexequível e, por último, que é necessário ajustar o preço de referência para o transformador trifásico. A nota técnica da SRT, de 7 de fevereiro de 2012, recomendou o provimento parcial ao recurso, elevando o valor com o acatamento de parte do recurso, o valor da RAP para R$ 699.920,00. E pela retificação do equipamento de um auto-transformador trifásico para um transformador trifásico. É o relatório. Ok, discussão? Procuradoria? Vou. Estou com pressa. Serei bastante breve. Mas vou fazer uma manifestação em conjunto aqui. De fato, é um processo de prática, o item 18 e 19. São razões de ordem eminentemente técnica. Já tinha previsto o diretor-geral. E que o ato aqui tem fundamento no artigo 6º do Decreto 255 de 98. E ao ver da Procuradoria, portanto, em todos os processos do item 19 e 18, manifesto-me pela presunção de legitimidade das resoluções autorizativas. Então, em resumo, a área analisou a SRT, analisou o preito de Furnas e recomendou aqui, como já comentei, acatar algumas das solicitações e não acatar outras solicitações. Eu estou aqui de acordo com o encaminhamento sugerido pela SRT, portanto, estou encaminhando o meu voto nessa mesma direção. Então, passo aqui direto para o item 3, que, em suma, acato a recomendação da SRT, de acatar, quer dizer, concordo com a recomendação da SRT, de acatar parcial, tratamento parcial do pleitos recursosais e alteração da RAP para os valores já mencionados, R$ 699 mil, pouco mais que isso, o que significa um aumento de R$ 199 mil, R$ 771 mil na RAP originalmente aprovada. Por fim, quanto ao prazo para entrada e operação comercial autorizado na Resolução Autorizativa 3.231-2011, registro-se que, conforme o processo de autorização dos reforços, o cronograma foi adequado pela necessidade indicada pelo Ministério na Consolidação de Obras da Rede Básica 2012-2014 e em agosto de 2013. Ademais, trata-se apenas da instalação do transformador trifásico, 60 MVA, compatível com esse prazo originalmente concedido na RAP. Então, passo ao dispositivo de voto, do exposto com base do documento constante do processo, voto por conhecer e dar provimento parcial ao recurso administrativo interposto por Furnas, em face da Resolução Autorizativa 3.231-2011, na forma recomendada pela nota técnico da SRT, com receita anual adicional de R$ 199.771,89, na data base de 1º de junho de 2011, negando os demais pleitos, e aprovar a resolução em anexo que altera o anexo 1 da Resolução Autorizativa Original. Eu voto. Ok, discussão? Agora podemos discutir, né? Na verdade, quando vi o assunto aqui, comecei até a ler direto a proposta de fundamentação e voto do Romeu, porque eu fiquei até curioso, porque enquanto nós estamos discutindo aqui, essa questão da melhoria na substituição brasileira geral, e a substituição hoje já deu um problema no barramento de 34,5KV, que desligou uma boa parte desse setor de indústria, com diversas áreas em Brasília e dando transtorno da área. Espero que eles façam rapidamente aí, porque está carente há muito tempo da ampliação dessa subestação, mesmo que está dando problema aqui no supermercado da Brasília. E para a gente já ir para casa com energia, né? Suara não pega não, porque está lá. Não pega não. A minha pegou. Pegou? A minha pegou? Está na cena. É. Ok, tem votação? Voto com o relator. Também voto com o relator. Também voto com o relator. A gente decidiu por conhecida a provimento do parcial recurso administrativo e deposto por Furnas e faz a resolução 3.231 de 2011, na forma recomendada pela nota TEC 33-2012 da ICRT, com a receita anual adicional de R$ 199.771,89, negando os demais pleitos. Se aprovar a resolução em anexo, cautela o anexo 1 da resolução 3.231 de 2011.